Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar O whisky vem no pop, tudo vem no morão O samba mora dentro de meu coração Com vocês, Dinga Pura Eu preciso dela, só penso nela, a cada segundo mundo A vida sem ela é uma janela de costas do mundo Ela foi embora, eu estou certo, minha culpa foi minha O mundo nunca tentado, muito valor a mulher que eu tinha Eu preciso dela, só penso nela, a cada segundo A vida sem ela é uma janela de costas do mundo Ela foi embora, eu estou certo, minha culpa foi minha O mundo nunca tentado, muito valor a mulher que eu tinha Agora é só o canto, e o canto não para Meu Deus tá tomando, deconha pra cá Vou ligar pra ele, vou dizer Alô você, bota lá, mulher, quero mais sofrer Vou ligar pra ele, vou dizer Alô você, bota lá, mulher, quero mais sofrer Chega nesse papo de caô Chega de viver nessa dor É Gingapura chegando na roda Lê, 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 lê Chega nesse papo de caô Vai! Chega de viver nessa dor É ginga pura chegando na roda Só as palmas, chega nesse papo de caô Chega de viver nessa dor É ginga pura chegando na roda Chega nesse papo de caô Quero ouvir, chega de viver nessa dor É ginga pura chegando na roda Eu preciso dela, eu preciso dela Só penso nela a cada segundo A vida sem ela, não vai janela Que passas com o mundo Ela foi embora, eu estou certo Eu vou favoria, tudo está tentado Tudo ela é a mulher que eu tenho Eu preciso dela, eu preciso dela Só penso nela a cada segundo Só penso nela a cada segundo Ela foi embora, eu tenho seu tempo Eu vou favoria, eu vou fazer ela Eu vou vapor e eu falo que vou ser E eu vouег jantar E nos Estados Unidos queste fiam Eu não sou Deus, eu não falo Eu sou Deus, eu não falo Eu sou Deus, eu não falo E nos Estados Unidos eles 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 dançam A excelência tem, eu não falo Porque eu sou Deus, eu não falo Se ele era somehow Eu não falo, meu Deus te amo E nos Estados Unidos esse foi seu tempo Vou terminar, galera Vou ligar pra ela e vou dizer Amo você! Foda logo, porque o tempo vai sofrer